Pode ficar à vontade. Já tá no ar? Aqui já tá no ar. A senhora é corajosa. Boa noite, gente. A senhora é corajosa, viu? Que eu tô aqui, ó. Será que tem rivotril aqui? Tem rivotril, peraí, peraí. Vamos arrumar um rivotril. O senhor é corajoso, viu, Arthur? Será que tá vendo? Agora sim, nós estamos no ar. Boa noite, gente. Boa noite, ouvintes da Thalito News. Boa noite, pessoal do Facebook. Meus amigos, minhas amoras e meus amores. Hoje eu vou iniciar o programa falando de uma coisa não tão alegre. Eu gosto de ser alegre, todos que me conhecem sabem disso, o quanto eu gosto de alegria, mas hoje eu não tô muito alegre, não. Embora esteja fazendo uma força bem grande, porque eu acho que o sorriso atrai coisas boas. Então, eu vou começar falando de uma pessoa maravilhosa que eu conheci há um tempo, há uns 20, 30 dias atrás, que é a nossa doutora que faleceu hoje, doutora Elaine Cristina Farias, e dizer pra vocês que é com muito pesar que eu informei ontem à noite o falecimento dela. A OAB Guarulhos está de luto por conta disso. Nós conseguimos, através do nosso colega Felipe Wilton e o nosso querido Lameirão, além do nosso presidente Alexandre de Sá Domingues e o conselheiro Eder, lá de São Paulo, pra que conseguíssemos entregar a carteira tão almejada que ela conseguiu a aprovação no exame da OAB. E nós conseguimos fazer isso na segunda-feira. E, infelizmente, ontem ela faleceu, né? O grande sonho da vida dela era a carteira da OAB, conseguiu e logo após faleceu. Muito triste, mas eu quero dizer aos familiares que estão nos ouvindo, aos amigos, que Jesus há de confortar o coração de cada um de vocês e que cada um de vocês sejam tão guerreiros quanto essa mulher foi. Porque ela veio lá do Nordeste, estudou durante cinco anos, como diz ela, querendo muitas vezes desistir pela dificuldade que a gente sabe, porque o curso de Direito é uma batalha constante e, por conta disso, várias vezes ela pensou em desistir, mas ela sempre teve um amigo ou outro que a incentivou. Então, por conta disso, tem inúmeras pessoas aí que ajudaram, inclusive a doutora Osana, porque ela também foi filha da FIG, a doutora Osana também ajudou muito. E eu quero dizer, gente, que, infelizmente, é bola pra frente, porque a gente não tem como sofrer a vida toda. E pedir que Deus nos conforte, né? Agradeço também, porque como ela não teve muito amparo da saúde pública de Guarulhos, todos sabemos que está falida, a Defensoria Pública, através da advogada doutora Juliana Alves Almeida, conseguiu uma liminar para que ela fosse transferida para um hospital que desse mais condições e mais dignidade numa hora dessa. Porém, infelizmente, não conseguimos fazer essa transferência, dado a situação muito delicada da doença e do estágio avançado. Mas, mesmo assim, um agradecimento especial também a essa Defensora Pública, doutora Juliana Alves Almeida, que rapidamente ajuizou a ação e obteve a liminar. Meus parabéns, doutora. Boa noite, gente. Vou pedir aqui um minuto de silêncio para uma oração rápida para a nossa querida doutora Elaine Cristina Farias. É isso, gente. Boa noite. Boa noite, Arthur. Boa noite, doutora. É um prazer estar aqui com você, viu? Obrigado pelo convite. Quase eu não cheguei, porque o trânsito de Guarulhos não é só saúde, não. O trânsito também é caótico. Eu ia vir de bicicleta ou de jegue. Mas aí... Na Vila Rio, tiraram todos os jegues, então não teve convite. Eu ia vir de carro mesmo. É mesmo. Esse é Arthur. E esse cabelo, Arthur? Então, doutora, esse cabelo é o seguinte. Começou a cair há uns 5 anos atrás. Eu passei no dermatologista e ele falou para mim, é o seguinte, o único jeito que seu cabelo não cair é você deixar crescer. Porque você pega de um canto e põe no outro. Tá vendo? Tinha que ser ele hoje para me alegrar, viu? Esse nosso... Então, eu peguei e deixei crescer. Mas a queda de cabelo atinge bastante brasileiros, sabia? É, né? É uma doença terrível. Então, é isso. Mas está bonito. Ficou um estilo legal. Aliás, desde que eu te conheço, né? Nós já brigamos tanto, né, Arthur? Mas nunca pelo cabelo. Mas já brigamos muito. Essa é a minha melhor fase, né? É a melhor fase. Mas esse cabelo realmente é a sua melhor fase. Eu achei que combinou. Te deu um estilo legal. Bem a cara de professor, de ir na molecada. Sem contar que eu sou mais aceito, né? Ah, é? Agora é mais aceito? Então, é isso, gente. Esse é o Arthur. Obrigado pelo convite. Eu tenho acompanhado seus programas ao longo aí da trajetória. Além de uma advogada brilhante, a senhora agora também é apresentadora. Fico muito feliz. A senhora é minha advogada pessoal. E ver a senhora apresentando esse programa realmente é um motivo. E eu estou no terceiro programa, né? Isso é uma honra muito grande. Muito obrigado. É o quarto programa. É o quarto. Eu perdi o terceiro. Na verdade, você foi convidado antes, mas você não pôde. Você tinha a agenda. É verdade. Né? Então, é. Na verdade, é assim. O prazer é meu. Nós temos algumas coisas aqui para conversar, porque eu admiro o seu trabalho. Você sabe disso. Desde que eu fui candidata ao cargo de vereadora, o Arthur sempre foi a pessoa com quem eu... Quando eu tinha alguma dúvida, eu perguntava, porque é uma pessoa que tem um conhecimento político muito grande e eu admiro muito. Então, Arthur, primeiro eu sei que você nasceu em Minas, né? Você não nasceu em São Paulo. Que lugar de Minas que você nasceu? Eu nasci numa cidadezinha com dois mil habitantes. Olha lá. Tirou uma, ficou 1999, que sou eu. Só que é você. É uma cidadezinha lá do interior de Minas, divisa de Minas e Bahia. É uma cidade chamada Berizal, né? Lá mesmo. Olha lá, o Flávio Chopin entrou, o Alex entrou. Gente, muito obrigada pela audiência. Sejam muito bem-vindos. Elisete de Lima Souza. Olha lá, o Celso Carvalho. Maravilha. E continue compartilhando, tem mais audiência. Pra eu voltar de novo, senão eu não volto. Então, o que que acontece? É uma cidadezinha muito pequena. É uma cidade com dois mil habitantes. Uma cidade que foi emancipada em 96. E aí eu iniciei meus estudos lá. Fui estudar em escola de padre. Depois saí de lá, fui estudar em Belo Horizonte. E depois, por final, eu caí aqui em Guarulhos. Eu cheguei em Guarulhos em 1999. Em 1999, já faz bastante tempo. É, a idade da gente, né, doutor? É. É isso aí. Então, você estudou em colégio de padre. Então, eu vou te perguntar uma coisa. Já que você estudou em colégio de padre, me fala uma coisa. Antes de falar, não me deixe esquecer de falar do colégio de padre. Mas você, qual é a sua profissão? Eu sou professor de História e Geografia. De História e Geografia. Atualmente, você dá aula de História e Geografia? Dou aula de História e Geografia na rede estadual. Na rede estadual. Isso. Olha que legal. Que escola que você dá? Na escola Santa Lídia. No Santa Lídia? Nossa. Que legal. Olha aí, ó. Os alunos devem estar assistindo também, né? Então, compartilhar. Amanhã vão encher o saco na escola. Ai, que legal, que legal. E me fala uma coisa, Arthur. E você também tem o cursinho. Isso. Você é presidente de uma associação, não é isso? Sim, sim. Que prepara jovens carentes para as universidades públicas. Como que é o nome da associação? Arrastão da Solidariedade. No final de 2005, eu identifiquei que poucos alunos das escolas públicas conseguiam passar nas universidades públicas. Eu disse que nós temos que fazer alguma coisa para poder resolver essa questão. Aí nós criamos um cursinho que prepara esses jovens carentes para as universidades públicas. Foi aí que surgiu o Arrastão da Solidariedade. E hoje lá vocês estão com aproximadamente quantos alunos? Nós temos hoje 40 alunos, né? A gente trabalha com 40 alunos. É uma turma bem pequena, uma turma muito reduzida. Não dá para aumentar esse número? Não dá. A gente, a estrutura nossa é muito pequena para aumentar. A gente trabalha com um número reduzido. Tem apoio da nossa prefeitura? Tem apoio social da secretaria, de alguém? Não, nunca tivemos, né? Nem na gestão passada, nem nessa. Nunca teve? Não, a gente sempre trabalhou de forma autônoma, né? Ou com o sistema da reciclagem do lixo, que é uma das questões que a gente aprendeu lá com o cursinho do Pimentas do Romo. Ou alunos e ex-alunos que ajudam o cursinho a pagar água, luz, telefone, aluguel. Nossa, que legal, que legal. Então, quer dizer, é um arrastão mesmo da solidariedade. É por conta disso ou nome? Exatamente. É uma contribuição social para não ser de graça. Porque tudo que é de graça, o povo diz que não presta. Ah, é? Então, ou seja, os próprios alunos e os professores. Porque lá vocês, como é um cursinho preparatório para universitário, vocês têm professores que também têm que ter o gabarito lá para isso. Como que funciona? É professor que vocês, é particular, vocês pagam? Não, são professores voluntários. Desde 2006, final de 2005, para 2006 que o cursinho foi criado, nós trabalhamos com o sistema de voluntariado. Por incrível que pareça, dizem por aí que há uma crise de voluntariado em todas as instituições. Na nossa, não é arrogância, na nossa instituição chove voluntariado. Poxa, que legal, Arthur. Pessoas querendo ajudar, outras pessoas a entrarem na universidade pública. E lá vocês, esse cursinho ele funciona de manhã, de tarde, de noite, como que é? Sábado e domingo. Só de sábado e domingo? Só de sábado e domingo, porque durante a semana nós temos que ganhar o pão de cada dia. É, tem que trabalhar, né Arthur? Se tivesse alguma ajuda de algum empresário ou da prefeitura, com certeza esse cursinho funcionaria todos os dias, né Arthur? Ou que a prefeitura, na época, o então prefeito Almeida, ele...